Ah está aqui uma janela de merda Options Tem várias configurações É o manual override Que é manual override O override é É o mais fácil É o mais fácil E tem uma em baixo Também não percebo o que é que eu não experimentei Direct Drive Mod Alguém sabe o torque do Foda-se Deixa lá ver Tem a ver Foda-se Foda-se Eu recebo o quia O lugar está em quarto Ok O lugar está em quarto O lugar está em quarto É o melhor que ele desenvolve Que é o 4º de 336 Vamos lá, vamos lá. Não, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lembre-se que não precisa parar essa derrota. Você pode fazer isso se quiser. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que está atrás de mim? Eu já sei, pá. Estou aqui a ver isto. Ah. O pá está porreiro. O meu Toyota está espetacular. Não tenho folga no meio nenhuma, cara. Tenho melhor Fiat Force feedback aqui do que no Packers. Já, servidor, não acertes-me? Já, já. Entra por mim, vai ao stream, amigos. Ah, mas eu vou cheio, mano. Acerto. Ah, porra, está por 40 minutos. Eu acho que sei pouco. Acertes-me? Acertes-me? Não se calme. Mas sim, eu não sei. Vai desprender. Para a boxe vai desprender. Guarda. Deco. 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 Só pra ele, eu, vi. O que é a minha cagada que está fazendo? Uma gosta que será aqui. Isso é bom. Olha lá. Meu, a minha cagada é só para chegar à frente. Estava desprezível. 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 Está mais cível que fica, caralho! Meu Deus, está mais cível! Para, 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 para! Nada mais cível que o braço típico! Não, 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 não! Pá, eu vi que em momento só quando eu organizei o campeonato! Eu odeio os episódios de São Tevê do Caneco, ah, duas! Ah, para perguntar se o cliente era talvez? Não, 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 não! Eu não sei quem é que é o chefe disso. É tu, não é? Não. ... ... ... ... ... Ah? Não sei o que são Mas está aí que dá-se tudo e não tiraste que ele tem Não está aí caralho , não é mó que eu vou ficar lá não Está aí caralho Só a ver-se Vai cá gajo Dizem que não podem com isto Eu não sei É tão correio caralho É até engraçado, não? O que foi escolha, que eu fiz? Não, não. Eu estava fazendo uma primeira moto, eu fui desprender! Quando me bateram, eu fiz um peão! Eu estava acima do disco. E depois não consegui fazer nada! Nada? Eu estava fazendo uma forma. É bem como um carro doméstico... O que porra? O que porra? O que porra? A estrada? Você fica muito forte? Você fica com a estrada? Eu vejo o carro a saltar mas não sinto nada. Você fica muito com a estrada? Opa, não sentes quase nada, é como um carro doméstico. Vejo que o carro só tapa. O motor começa a enrolar nas bolinhas. Não, eu estou a dizer, a sentir a estrada. Eu estou a dizer um gajo em rolar e o carro está a fugir. Em reta. Eu estou a dizer a estrada. Estão a sentir melhoridades. Não, eu não gosto desse efeito. Eu queria só sentir o normal. Não gosto desse efeito. Estão a dizer, mas no contrário, eu tenho que estar a 15%. Tens que ter aqui o mínimo. Senão ele não te dá, ele não te diz nada. Isso que diz, isso é efeitos artificiais. As configurações do geral. Isso é artificial, é artificial. Pode ser, é artificial. Ah, mas eu não gosto do tremeiro. Fala-te-me que faz o mesmo. Não, é ligeiramente. Só para tremer quando ele está derrapado. Quando está derrapado. Ele tremeu, abaixa a agarrar. Mas conselhos. Ouça-te. Ouça-te. Eu quero sentir essa realidade de estrada. Porque a parte do pneu já é o sinto. E não é no rolo que tu aumentas isso. Já não se livra. E tu está na silencio. E tu sou que se levou? Contrafactos no argumentos, Ferdas. 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 Esses momentos que eu precisava de ter uma caixa Tenho aqui a caixa E sequencial perde-se muito tempo Eu tenho sequencial Eu tenho aqui outro sequencial E perde-se muito tempo Fui agora a pôr as bolestras nas patinhas Não digo não é sequencial Mas não é Esse carro é caixa Não é? Não estás a ver que desitas que Ter o ponta-canhol Não Acho que não tens essa merda ligada Eu estou a fazer Eu estou a fazer Eu também faço Eu estou a fazer Não sei a caixa mas nova Eu estou a fazer Porque elas entram melhor Elas entram melhor Mas... Na casa é... Na casa não pode, não manda-se lopo acima do muro e quase... Caralho... Ah, sim mesmo, cara... Ainda zé aqui, não é? Ah, caralho! Eu deixo de correr o teu atão alto agora Foi que o alto estás a ver e que fez batalho? Não, não podes acelar. Quando faz um corretor não faz o caralho, caralho, isso não vale... Pronto, eu vejo ele é para a indireitada, para ver se me indireitava e vai então no travessão O corretor é que fez a travessão Só toquei no corretor com a roda atrás E é muito alto Mas é, vai e fechou logo o carro, caralho Depois do gajo vencer ao carro, faz aquilo que quer, caralho É, tu achou que ia... 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 Só que se me tolhe, padre, vê-te pra gente fazer uma coisa graça Eu não vejo desfax É, tu achou que é muito grave Só que... E onde estamos fazendo esse corretor, não é? Eu não sei... O tempo está em derrière? Como está em direita? Na direita então ponta seguinte!! Kando assim direita? No direito direita com direita? 跳 na velocidade inchada. Falava jáахou! É o Carvalhosa! Desliguei-lhe agora o dinamico, a ver tudo isso. Carvalhosa, já vou começar a fazer pior. O servidor, a questão de viver é fazer drift. Estás em pista, Macedo? Está. Estás para ti para ver o Carvalhosa. Tens de fazer manual override. Acho que é o Celso para isso funcionar. Hã? Tens de fazer manual override. Ah sim, tem que ficar ao vivo. Para isso, ficar a funcionar sim. Parece que o F é político? Sim, ele não estava a trabalhar. Não estava nada. Não batas você, porque isto tem um manual override. Olha aí, velho! Olha lá! O que é que é essa, não? Não sei lá, pergunta-lhe. Tanto vai senão. Vai, vai. Estes para quem não me descoberra, agora ou não é, vai. Não Russia... E aí... Well, nossa! É tiração! Isso vai atrás! Está chegando. Olha lá... E aí... E aí... E aí... E aí... Deixa-me travar, há-te se foda o reino. Estou aqui, é um pingo, perdo. 88, acho. É claro. O que é! Foda power, men. Mirei, é que aATHAN vrje se toda atrasa, ves, e a frente. He-he! Eu já peço, não se me sentou, é que eu estou pegando, dizem que... E aí. Ai, pode ser feitinho. Caralho! A tracinha para o nome. oi 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 se pute-te fazer drift daquelas provas que faze-me sempre na última oi 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 ahhh oi foi muito tarde era isto mas era mais cedo aça o carro no apontado e aqui segura o limão E aí E aí O que é que eu ia fazer fronte-chal, já não importa Mas valeu, vamos para aqui Paca mais que o que eu vou lançar, mesmo que eu vou Ok O que é que não estás a dizer isso? Ai, é azul, direto, opa, a luz está de conduzir de outra maneira, velho. Desculpa. Ai, então eu não sei a tradição. Se tiveres contactos, diz que eu... Vem, 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 vem. Aqui passa os driftes, pá. Se tiveres um lugar atrás, né? É, mas tem o menor rating. Sim, mas pá. Ei, perfe... Ah, não, não. Pode ser, vai se fazer um perfe... Bom, bom. Beleza. Este chamou-te o real, vei o garoto.. eyes on this too.. sign up.. because you are already watching this.. ..but you don't need a selfie.. o que é just that? whatever i want.. o que voam vc.. o João.. se toquera E aí já fui a casa do meu filho É só estar ali no meu filho, só ele tá aí, não sei o meu filho É lá 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 O que vai dizer? Você sabe o que vai ser? Ui, ui! Vai, vai! Você vai ter que fazer tudo isso? Eu acho que não estou junto a matar, eu acho. Eu sei que não estou junto a matar, eu acho que sim. Não! Opa, o que é que eu vou fazer aqui? Quantas voltas aí se faz? Há 20 voltas. E depois a grande invertida? 20 minutos. Há 20 minutos. Há 20 minutos. Falei a invertida aos céus. Há 20 minutos. Está a bater aqui. Um ponto de 15. Está a gastar a ver um ponto de 5. Não, a militar promete dizer que colocou a versículo do autor. Estou a dar para 15 voltas. Tem que ver com a disparição. Ó, 1 e 30. Dá 90 segundos. Estou a ser 60. Ó, não, 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 não. Desculpa. Está para as 12 voltas. A militar manda 14. Segurados, caraca. Seguravas a mim. Pois, exato. Estávamos a bater lado a lado. Agora não, caraca. Fui, portanto, irei para fora porque não fizeste, caraca. Não, não. Fui para fora porque não fizeste, caraca. Fui para fora porque não fizeste, caraca. Não, não. Não, não. Fui para fora porque não fizeste, caraca. Portanto, isto não dá para fazer essa tapinha, pá. É tirar o traction control e... Se quiser, já vai para a frente. Tenho a certeza, mas sei de que isto não dará para a segura dos seus ecrãs. Pá, eu lembro de ter visto tudo. Eu gostava de ir àquele menu onde aparece lá aqueles guichos todos malucos e acho que mostra a cara do gajo. Mas não dá. Não dá, não. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Olha só tudo bem. Eu não sei, viu? Você acha que tu estás conseguindo do... da Apex? Opa, eu estou conseguindo conquistar meu. Eu acho que é do Dai Rodrigues. Tu estás conseguindo da Apex. Se o servidor treinos não tem guides, um gajo vai buscar uma qualquer. E aí, eu acho que o Celos. Ah, pronto. Não, mas este servidor, acho que já é... Está com o tempo certo, dez horas. Ou e vai. Eu vou fazer pôr pneu Zeca e vou andar aqui a fazer a driftizada. Eu vou andar aqui a fazer a driftizada. E depois... Ainda não. O que é que? Não chega mais o Celos. Não chega mais o Celos. Perto-te de tempo como eu carajo que guias assim. Perto-te de tempo e chegas ao frio sem pneus. Não te preocupes que eu estou com o melhor tempo. Um pouco dá jeito demasiado, mas não, mas um pouco dá jeito. Doi. Conforme. Ai, o Carvalho está a voar. Carvalho está a voar, não. Ai, a grande trifetizada, meu Deus. Não. Não percebi o que é que tu fizeste aí, ô Vasco Acelos? Quando é que tu viste isso? Onde é que tu viste que as trajetárias são feitas assim? Estavas completamente gostado para a direita, fostes para a esquerda? Estava a olhar ali para o lado, tu com o telefone e olhei para o lado. Destraí-me. Esta aqui é que eu não atino com esta. Fogo. Aqui puxa para a esquerda, não é? E agora fecha toda. Vejo, bota-se. O que estás a fazer isto devagar? De lado, acho que Acelos Fogo, isto não é para meninas. Ah, mas que é que aquelas outens, um tubo de escape, mano. O que é que se passa com o teu carro? Tenho visto todos com dois tubos de escape. Olha que f***. O que é que é que me manda ir atrás do Vasco Acelos? Já cortei o tempo. Ok, só para lembrar que a gente está fora da. Acelos os tubos de escape, porque o carro vai ficar desfazido. Ficou o tempo antes de se desfazer. E aí eu mais com o céu zelado, terei-se que deixá-te de novo. Talvez o tempo que se perdem. Não é assim, mas cancela-se, estás aí muito do lado. E aí eu vou lá para o pé, vamos lá para o céu zelado. Vinha com caralho. E aí estás a fazer isto completamente mal a cancela-se. E aí em primeira, faça em segunda. Agora deixa-te a passar. Faça isto em segunda. E aí que tu traz esta mulher. E agora? Precisaste do turbo no máximo. Não, caralho. Estás a ficar para trás. Vem com o teu anda mais, cara. Eu fiz o turbo no máximo, cara. Eu fiz o turbo no máximo, cara. Que sustentivo. Ai, tipo da mel. Pois, mas tu pensas que eu deixei ótimo, mas cancela-se. Mas lá está em fogo. Mas lá está em fogo, cabeste. Estou ouvindo o som das mensagens através do teu som. Estes corretores são altos como ao caralho. Há aqui dois que atiram logo o carro com esse do caralho. Ali fazes-te o que entraste com a velocidade a mais. Hã? Ali fazes-te o que entraste com a velocidade a mais. Pois foi. Eu estava a ver se me encostava a ti. Tu fugiste. Se eu me encostasse, fazia a curva por dentro. E eras-te um queijo, caralho. Ah, mas tu pensas que eu nasci ontem. Ainda não. Olha, eu estou com convergência zero à frente. E estou com... Zero ones atrás positivo. Está bem? Aumentaste... Aumentaste a pressão ou diminuí-me? Acho que tem que diminuir mais porque esta merda não aquece de nada, caralho. Eu só diminuí-me a frente porque atrás deixa-te estar a fugir. Atrás deixaste-te nos 30. É, eu quero que fuja para virar. Mas não me aquece aquela merda? Aquece-se. Aquece o caralho. Aquece o caralho. Aquece, senhora. Estão aqui azul e azul e azul, caralho. Ah, por isso é que... Por isso é que é mais mais, pneu. Deixa... Apesar ali outra coisa que eu vejo, é... Não, pneu. Não, pneu. Não, pneu. Oh, caralho. Deixa-te a fazer merda. Oh, caralho. Vocês vão tirar mais quase duas décimas. Pim! 5, 5, 5. Estás a ver, mas nós cancelas. Peça a andar de lado. Quanto fizeste? 29, 5, 56. Então, deixa-te a ver... Fazer as contas para o Petrol. Deixa-te a fazer as contas ao Petrol. Isto vai dar... Oh, caralho. De fazer quadrado aqui ao lado, porque é brincadeira. Agora... Já estás aí a queimar o tempo? Ipão, ainda vais baixar mais, não? Não, deve ficar por aqui. Deve ficar mais. Mais ou menos. Já te disse. 14 voltas, pão. Tá? 14. Não me deixes mais que isso. 12. 12. 800. 28. 2. 22. 22. 23. 23. 24. 14 mais... Humanos? No caí. Sim. Entendido ações de pão. Exatamente. Até porque... V bom. Um... Seguindo... É. Seguindo um... Eu vou tirar o mestre. Não muito, mas mais um pouco. Entrou? 14, vale a pena. 14? Então, a cola vai passar? Pode. Pode. O que é 14? Ah não é? Não é? 14 voltas ou 14 litros? Mas ainda não assististe nessa merda? 14 litros São 14 voltas para os concessos Ah, eu fiz as voltas aqui Há 14 litros Isto é mesmo que sempre Versa Versa Só me encontrou a sua vida ERC Muito mal Não se perdi todo o teu primeiro Olá Está lá Isto é Projeto Carsa É Projeto Carsa O RF Não era pois o RF É amanhã É amanhã Não tem medo nenhum Não tem medo nenhum Isto começa há que horas? Era agora às 9 horas Entra pela estima, Luís Eu não estou a falar disso Estou a falar da perda de agora É o que eu estou a dizer Entra pela estima É o meu coisa E eu te faço atrapalizar no A7 É o que eu estou a dizer Vai lá e faz Exato, entrapalou-me na perda Caraca Mentre as a nascer O que estava a ver O que estava a ver É o que está aqui Não tem medo 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 E não tem medo Primeiro da pista, pah, desespero em setembro Fizeste o meu download da pista Então não aparecem os servidores? Não aparecem os servidores A foto que escreveu, não há falta O que deu? Um pedaço de foto para ver servidores com palma na taça Só com o fio? Não vai aparecer um pouco de coisa O pista já tinha do TAC-TAC Não Não, não é mesmo Não, o Mário está lá, por causa das boxes Tem que ser OSW Está aí no chate Está aí, procura a Jake, está logo assim Está logo assim Mariela, estamos aqui É por causa da Speedbox Sabe o que é que é? É É o outro Primeiro da pista Não é super problema Já te ponho aqui o link Espera aí Outra vez Outra vez Outra vez Uma vez de lado Um lado forte Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Certo E não é a mesma pista Que o Jh tinha uma Fiz o download da pista E ele vai no futuro Que eu sou o título Não é Não é Não é Não é Não é Ficas sempre com o livro Que é dos PITs e E aí é para a sobra E aí é Anda lá Eu ouvi Por acaso eu ouvi Para cá estás a falar Bastos É assim mesmo Estás a ver? Bastos estava atento E disseste para aí 3 vezes Exatamente E meia Estão sempre dos lados militares Por acaso Por acaso A pena não teres sido para que viste Senão não estava mais Não Foi não Foi tropa macaca mesmo Ainda tem uma hora de practice isto Um gajo precisa praticar bem Um gajo precisa praticar bem Uma da carvalhosa cara Até às 10 João Às 10 é que é Olha 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 Ai Jesus senhor E agora para contar como é que estava aqui a temperatura da pista melhor eu acho Ainda não conseguiam fazer uma volta Impressionante 22 graus Ah 38 a pista Não tens uma cadeira daquelas que dão uma volta não Ah rallima que é Oxalma O menos queres vir ou queres tomar? Ferais-me os dois vai O menos roubou uma receita Podes ver nada pá Olha, não entro. Qual é o passo? BRC! Foda-se, BRC, não entrou. E um minuto para experimentar? Um dos gestos. Problem do Dr. Checks Room. Checks Room? Está aí qualquer coisa. A pista? A pista acabei de ir a sacar. Já entraste. Desligaste o jogo. Já estás a entrar. Trai nada. Estou cá fora outra vez. Aqui aparece. Mas entraste com isto. Será que não é o jogo que trata de atacar que és tu e não deixa entrar? Ah, é bom. Isto tem minor rating, men. Pô, mas isso é uma mensagem a mim minor. Ah, é? Ok, men. Take a study on the Outlast. All the times we start now. Minor rating. Ok. Ah, isto não falta de uma hora. Mas dá para fazer umas driftizadas. O que é fixe? Não, não. Tu vais transmitir, Bruno? Não. Não. Não vais correr? Não. 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 Tem uma camada no Jordan. Tem uma camada Cousis. 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 means niciasis. Esta curva da boxe caralho A primeira curva da boxe caralho Isto é a tabela fria, não é o que esses números? E já lhe baixei a pressão? Isto está a 40 graus quase Mas estou aqui, petinhos Eu vou chegar para as 28 Vivas Catatapungas O melhor aqui foi 30 Olíma, estás a andar com as luzes ligadas? Estou Estás curto Vou aqui dentro do teu carro, esta merda aparece com ligada Estás com a minha cistera do vídeo Vem a ver como é que fazias aquela curva lá Esta é igual Agora com medidas vão fazer drift É esta aí Esta Esta em esquerda e direita Depois ali fora Qual mudança vais? Segunda Segunda sempre E aqui segunda também Sempre segunda? Sim Até entrar na rota Ah, puseste já E eu reduzo para segunda tarde Só puseste a roda por fora Hein? Eu? Eu reduzo para segunda tarde Vais a luzes o carro a curvar entre a terceira e a segunda Mais tarde Não, não Tu fazes Ah não, que a gente já fala Fizeste a varipa coisa diferente É que pões o Pões a roda por fora Puseste o mais por fora aí Na estrada do meu estaguejo Graças por ele Segunda e na renta mesmo Portanto Bastavam bastos Bastos já está aqui com todas as rodas de trás e gostava das horas de prende Ah, porque eu estou dizendo Esta merda não me dá Oh Bastos Sim Já tens os pedais a funcionar, pá? Não cabem no coque Tudo bem Ah, mas dá para quem que cabem no meu, pá? Ah, mano Gostava de saber o que é que tu achas disso Pois, velho Espera aí um bocadinho Mais uma semaninha Tá bem, tá bem São grandes Mas já pá, são grandes como a merda Ah, é sério? A cena tipo Pá Em altura? Não, onde fazes o c... Um pé Um quadrado, digamos Sim Ou bem enorme Oh Não é preciso ser tão grande Mas é mesmo muito grande Então deixa os pedais os te**as dizer o que é que ésas disso Não cabe Não pelo apoio, vinta você aqui experimentar, ou pai é mesmo tempo Eu creio aqui não Bowie Ahes, ahes, ahes óse Ahes Falei, ahes, ahes Táwell Então continuem, é que vou fazer drifting lá ele vai continuar Era Ret каким Caraca O que é que esta merda não me dá Eu ponho aqui dentro de vocês Estou caraças Tenho aqui o símbolo E depois não dá Tens que fazer race Tem que fazer race Faz race e depois com o control 1 e 3 do Namapad Não sei o que é que faz o race Isto é tudo controlado Fui controlado Ah, rap O Lu já entrou Certo do lado Não aparece, não percebo Garras para se tem eu ter a terceira Sim, o que você faz? Vou te ouvir? Sim, sim. Olá? Olá? Quem quiser pode ir ao Discord? Vira o meu... A minha nova aquisição. Já vou, já vou. Isto é muito fixe. Não é fotofone, hein? Sim. Muito fixe, hein? Isto é de pingo doce, meu. Primeira guerra para hoje, já. Filha da mãe. Não aguarda. Esta foi boa, cara. Parece... Parece uma daquelas câmaras fotográficas antigas. E é? Então, mas se calhar deixas estar o monitor à frente. Mete-se os seus olhos e faz alguma coisa? E é? Eu tenho duas lentes, pá. Fusei um assentamento com... com seguida. Macedo, fizeste esta em segunda ou em primeira? Segunda. Segunda. Quase agora. Agora é que vais enviar a terceira. Não é? Sim. Caraca, fazes ali, mas... Entraste mais devagar do que eu. O Daniel Rodrigues Alameira? Oh! É isto não. É? É? Sim. Não tem terceiro. Isso vai dar... vai dar molho. Já deixaste escorregar. Já foste. Mas há aqui malta que não vai acostumar-te a andar aqui, não é? Luís Faustino e temos aqui ali assim, não é? É, volta. Tu é a professora de Alarque? Sim. Tu é que estás a mais, cara. É? Tu é que estás a mais, cara. Vai para as boxes. Para todas as boxes. Falou, mas... falta mesmo muito tempo, de certeza que é assim. O Luís Ferreira não é... ah, já entrou já. Então o que era, Luís? Faltava uma outra pista de magia, não é? 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 É preciso ter as duas. Olha, vou meter... vou meter pneu Zeco. Vou meter pneu Zeco. Vou meter pneu Zeco e siga, pavinho. Foda, se me estás bem, passa por cima, vai-te foder, amé. Ai, é com graças, Zeco, aqui era. Foda-se. Foda-se. E vais já levar uma puta aí embaixo. Trava que tu vais ver. Trava que tu vais ver. Trava que tu vais ver. Tá mais contente? Tanto. Foda-se. O que andas aí a fazer, Lima? A testar os meus Zeco. Vai, 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 vai. Mãe o que que querás. Não batas, caralho. Foda-se, é o meu deus de carro todo, velho. Todo fodido, como é que uma pancada é essa, no meu carro todo. Eu era mesmo para te dar... Para te virar lá contra aí. Tu vê se os meus Zeco não são melhores. Hein? Tu vê se os Zeco não são melhores. Eco, Sport, Power... Vocês conseguem ter os pneus verdes? Sim, ao fim de duas ou três voltas começam a ficar. Mas baixaste a pressão ou não? Puxa, só aos da frente. Estragou-me quatro décimas que eram só naves à minha frente. Ah, melhor mestre, tu conheces o meu nome? Esbordalhou-se logo! E não na guia! Puxa, merda! O meu salto é que eu li mesmo para a frente que o meu tambor. Nunca tinha-se mesmo a pista, foi o mesmo fodido.